Nós vamos voltar agora lá para a Escócia, porque nesse exato momento a Premiere fala, e a gente, aliás, ela acabou de falar a Premiere escocesa, e agora um coral canta uma música que nós vamos ouvir agora na Jovem Penhosa. Tá, só cuidado. Eu sou o Jair, eu sou organizada em Edimburgo, na Escócia, e você ouve aqui um canto justamente desse coral, um coral escocês, que está prestando as suas homenagens à Rainha. Muito bem, turma. Nós vamos continuar aqui com cobertura especial, certo, Paulinha, de tudo que acontece lá na Escócia com o cortejo fúnebre, e agora justamente a cerimônia em que o corpo da Rainha Elizabeth II está participando junto com toda a família real, certo? Isso. Daqui a pouquinho mais informações por aqui. a gente.